Eu queria agradecer ao secretário de Esporte, que tem dado uma atenção muito especial lá na Sete Quadras, mesmo não tendo dinheiro, ele está fazendo aquilo que pode, venho nos amenizar, uma estrutura que está abandonada há mais de 30 anos. Então, quero agradecer aqui e muito obrigado. Queria também, presidente, cumprimentar aqui o deputado estadual Sebastião, que foi um dos grandes vereadores aqui na casa, queria comentar ele, esteve aí com a gente aí, está em São Paulo, está em Barretos. Aí, cara, sempre humilde, sempre simples, esteve com a gente aí batendo um papo, e queria também comentar o secretário de Serviços Gerais, por estar dando continuidade para os munícipes lá no Macedo Teles, está terminando uma parte do Bolsão lá. Então, queria aqui agradecer o que ele vem fazendo para os munícipes e população, não para mim. agora, queria aqui, secretário de Serviços Gerais, falar para o senhor que a semana que vem eu vou gravar e trazer aqui para mostrar para o senhor que o Bolsão do estacionamento lá do semeador e do outro lado, que o senhor prometeu de fazer, até agora o senhor não tirou nem o capim. Aí, eu queria também mostrar também, o senhor, semana que vem, que enquanto o senhor mostra muitas praças aí, queria falar para o senhor que a revitalização da praça José Minelli, também o senhor não tirou nem sequer o ferrugem de lá. Então, da mesma maneira que eu venho aqui te agradecer, eu tenho que te cobrar de umas coisas que o senhor não fez, prometeu e não fez. Queria, queria também, hoje saiu uma notinha no jornal, eu não sou de ficar mandando nada para jornal, eu não sou de ficar querendo tirar foto, mostrar o que eu estou fazendo, olha lá, é aquilo lá, é aquele mapa lá, aquele projeto, é da sua secretaria, secretário. Então, o senhor se lembra muito bem que o senhor reuniu com o pessoal lá e prometeu. É ali na, descendo ali a Avenida Alberto Olivieri, o semeador e do lado de cá. Bom, isso aí eu já tinha falado, só queria só voltar ao assunto. Coronel Jean Charles, em 2017, 2018, eu fiz um pedido para asfaltar 300 metros na continuidade ali do palestra, passo em frente palestra, porque muitos passam por ali para ir nos clubes ou para seguir reto. E hoje saiu uma notinha no jornal com o vereador Pedro Roberto, eu não sou, não gosto disso, mas às vezes você tem que falar com o vereador Pedro Roberto e o vereador Renato Pupo, participaram de uma reunião junto com o prefeito para pedir, para acelerar, para dar continuidade lá. Eu sei que o senhor também tem pedido, coronel Jean, só que nesse dia da reunião, quem passou a informação para o jornal, não está equivocada. Ela deve ter tomado umas caipirosca e muito doidona, ou doidão, não sei, passou uma informação mentirosa, que o vereador Pedro Roberto não participou da reunião, presidente, com todo respeito. Eu até brinquei com o Pedro Roberto hoje lá, mas o senhor estava lá, o senhor é o fantasminha lá, o senhor não participou de reunião nenhuma. E aí o vereador Pedro falou, eu não sei de onde saiu o meu nome, mas eu queria só comunicar, eu não fico trazendo aqui pedidos daquilo que eu estou fazendo, que eu não estou fazendo, eu estou fazendo a minha obrigação aqui. E eu não tenho que ficar mostrando que conquistei, cada um faz do jeito que quer, o meu jeito é assim. Mas eu queria aqui mostrar que desde 2017 nós temos o pedido, 13 de fevereiro de 2017, e também 27 de março de 2019. Então, essa notinha aí, vocês não foram a fundo pesquisar e conversar com quem esteve na reunião. Esteve na reunião eu, o secretário Fábio Marcondes, vereador dessa casa, vereador Renato, e os diretores e mais o prefeito e alguns secretários. Tenho dito, presidente.